Olá pessoal, hoje eu vou fazer um upgrade, mostrar para vocês um upgrade de processamento porque entrou uns scripts novos, umas ferramentas novas e aí mudou tudo a sequência, toda a sequência de processamento de imagens, as ferramentas que eu vou usar vai ser a, vou mostrar para vocês aqui, o SPCC, que é o, vou abrir aqui para vocês, Spectrometric Color Calibration, é uma ferramenta boa para fazer a calibração das cores, vou mostrar para vocês uma nova maneira de usar o Dynamic Background, tá, nós vamos usar também os scripts, o Blur Exterminator, Star Exterminator e Noise Exterminator, ok, então, e vou usar também algumas fórmulas aqui para mostrar para vocês aqui ó, fórmula de redução de estrela e fórmula de adicionar a estrela também, que é uma forma legal, eu gostei, quando você remove a estrela e aí você vai devolver de novo, você usa essa fórmula aqui ó, bom, então vamos começar, eu vou tirar como base uma captura que eu fiz, acho que foi no dia 26 do 10 de 2022, da Águia, onde tem os pilares da criação, e é um, eu escolhi ela, por quê? Para, para, porque é o que acontece, o Blur Exterminator, ele faz uma deconvolução muito boa e você consegue puxar detalhes disso aqui ó, né, dos pilares, né, e outra coisa, a estrela, a estrela é, diminui, ele consegue diminuir a estrela, aí eu vou mostrar para você estudar, então eu tirei como base esse aqui ó, tá bom, então nós vamos começar, primeiro passo, abre a fotografia, desativa aqui o, 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 abre o STF, desativa o, a, a âncora, né, e aplica o STF, muito bem, aplicado o STF, vamos agora fazer a limpeza da imagem, né, então vamos usar o DBE, ok, eu não vou fazer crop, por quê? Eu vou ter que fazer um plate solve para o SPCC funcionar, tá, então eu não vou, eu vou usar o campo todo que tá aí, não vou fazer crop nenhum, então vamos lá, então você abre o Dynamic Background, os parâmetros são esses aqui ó, tá, não vai modificar muito aqui os parâmetros, né, é, se você quiser modificar, você pode modificar aqui ó, né, aonde você vai dar força e tal, beleza, mas eu acho bobeira, eu, com esse número, com, com, com esse parâmetro já, você já consegue um, um bom resultado, aí o que que você vai fazer? Você vai colocar aqui ó, 120, no default sample radials, então sample radials, é, você coloca aqui 120, vai ficar grande, gente, não, 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 não se preocupa, tá, vamos gerar, gera o arquivo e tira da nebulosa, tira o, os pontos, né, da nebulosa, então vamos lá, aqui ó, aí, aí, e aqui também ó, aqui tem nebulosa, bom, muito bom, aí o que que você vai fazer? Você separou aqui, né, a nebulosa, não, não deixou o negócio em cima da nebulosa, se tiver alguma estrela muito grande, dentro desse quadradinho, você remove ele, bota ele em algum outro canto, de forma que não entre estrela grande, as estrelas pequenas, pouco importa, ok? Bom, o primeiro passo, você vem aqui e coloca division, e puxa, faz um merge, puxa ele aqui ó, tá, beleza, depois você vai ver o porquê, vamos executar, Beleza, fecha o dynamic background, dá o stretch, e agora, o que que nós vamos fazer? Vamos executar aquele que nós puxamos, notem que aquela separação dos pontos, tá lá do mesmo jeitinho, ok? Aí, agora, nós vamos, não vamos mudar nada aqui, a única coisa que nós vamos mudar é subtração, aí você vai e aplica, fecha, olha como limpou, certo? Só tem aqui esse amp glow aqui, porque no dia eu não fiz, no dia que eu fiz a captura, eu não fiz os darks, e aí o amp glow não tem como você tirar, né? Beleza, depois eu vou fazer um crop, se tiver algum cantinho ruim aqui ó, tá vendo? Tem um cantinho ruim, outro cantinho ruim, vamos executar mais uma vez, mais uma vez, o dynamic background, aí você vem aqui, substrétion, e aplica, beleza, já é o suficiente, limpou legal, certo? Ótimo, agora, você pode apagar isso aqui, agora, o próximo passo, é, é, executar o SPCC, só que é o seguinte, esse, o empilhamento disso daqui, eu usei, o DSS, e o DSS não deixa a tag da imagem, aí o que acontece? Ele não sabe, ele não consegue, ele não tem parâmetro para poder fazer o solve, eu vou mostrar para vocês, ó, vamos supor, ó, vai gerar um erro, viu aqui, ó, quando gerar esse erro aqui, ó, tá vendo, que ele fala que não é válido, astrometric, não sei o que, beleza, o que que você faz? Você vem aqui no script, render, render não, script, image analyze, image solver, tá? Beleza, o que que nós vamos fazer agora? Vamos, dizer o que que é o objeto, M16, manda procurar, ele vai achar, beleza, ok, beleza, é, foi em 2022, você vai colocar o, o horário, mais ou menos, né, foi no, no mês 10, dia 26, 26, opa, 26, e, foi mais ou menos, as 21 horas, ok? Não pode esquecer disso aqui, ó, a distância focal do seu telescópio, nesse mês, eu estava usando ainda o F5, então é 1000, tá? E aqui é o tamanho do pixel em micron da sua câmera, se for DSLR, você vai pegar o, o, o tamanho do, do pixel em micron e vai colocar aqui, tá? Não esquecendo que é ponto, tá? Ó, é 4.30, 4 ponto, no meu caso é 4.63, não é vírgula não, tá? Beleza, feito isso, o que que você vai fazer? Manda aplicar, ele vai fazer o, 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 ele vai tentar fazer o solve, aí vamos ver, vamos dar um, eu vou dar um pause no vídeo, porque vai demorar um pouquinho, pronto, ele fez, tá aqui, vamos parar aqui, bom, quando ele faz esse plate solve, você pode executar o SPCC, por quê? Ficou gravado, é, todos os parâmetros necessários para o SPCC fazer, a, a calibração de cores, agora vamos no SPCC, vamos supor que você esteja usando filtro, L-Extreme, filtro L-ANSI, o filtro, é, aquele, a L-P, a L-P, da Antila, que é de, de 5 nanos, são filtros, de banda estreita, tá, então, se você estiver usando filtro de banda estreita, você, é, tem que, no white referência aqui, ó, você não pode deixar, espiral Galaxy, você deixa, essa, essa função aqui, phantom, photon flux, ok, beleza, isso daqui, eu, eu li uma, eu vi uma matéria no, num vídeo gringo aí, e o cara estava explicando, sobre, sobre esse parâmetro aqui, ó, de referência, ok, bom, vamos supor que você esteja usando, é, o filtro da Antila, aí você vem aqui, tá vendo, red, green e blue, o que que você vai fazer? Você vai chegar e vai mostrar aqui, a L-P, tá vendo? No red, no green, e, no blue, ok? No meu caso, no meu caso, eu não uso ele, eu uso, o L-Extreme, aliás, esse aí foi feito com L-Extreme, então eu vou apontar o L-Extreme, beleza? Não esqueçam, photon flux, aí aqui, é o filtro que você está usando, beleza? Se for galáxia, se for galáxia, você vai ter que usar, aquele parâmetro lá, que é o de galáxia, esse aqui, ó, average espiral galaxy, ok? No caso, é nebulosa, então nós vamos usar isso aí, essa função aqui, photon flux, ok? Bom, vamos dar um ponto de referência, aí o que que você vai fazer? Você vai escolher um ponto negro de referência, vamos procurar um ponto negro de referência aqui, mais escuro possível, vamos ver onde tem aqui, onde não tem estrela, tem que ser onde não tem estrela, aqui, ó, aqui não tem, então vamos lá, clica aqui, cria um preview, e aponta o preview aqui, aí, beleza, aí, é só você chegar e arrastar, ele pegou todos os parâmetros, ele vai fazer aí, pronto, fez, beleza, então vamos lá, pode fechar, dá um stretch, ok, corrigiu as cores, já deu as cores também nas estrelas, tá vendo? Beleza, então nós temos aqui, nós já passamos o, 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 o DBE, usamos o, se caso, você, ou a sua imagem não tiver, foi empilhada pelo, pelo DSS, você vai ter que fazer um, um plate solve nela, porque ele não vai reconhecer, ele não deixa, ele não deixa, a tag dentro da imagem, então, você vai ter que fazer, aí você vem aqui em script, image analyze, né, e faz todo aquele processo que vocês viram aí, bom, depois, depois disso daí, que nós fizemos o plate solve, nós abrimos o SPCC, aí tem aquele negócio, a nebulosa, se for nebulosa, e você estiver usando filtro de banda estreita, que é o L-Extreme, o L-PT, o L-ANSI, esses filtros aí, de banda estreita, tem outros, né, de banda estreita, eu estou falando os mais conhecidos, o que você vai fazer, você tem que mudar, de average, galaxy, para, photon, photon, cara, cadê o photon, cadê o photon, O, B, aqui, photon floats, ok, e apontar o seu filtro, no R, no G, e no B, escolher um ponto negro, adicionar, e apontar o preview, do ponto, do ponto, do ponto negro, do background, o background referência, tá, beleza, feito isso daí, agora a gente pode fazer um crop, por quê? Porque nós não vamos fazer mais plate solve, então vamos fazer um crop aqui, para tirar, tirar um pouco desse, amp glow que me incomoda, aí, só um pouquinho aqui, aí pronto, beleza, já deu o crop, CTRL T, então nós chegamos agora no momento, que, é aonde modificou tudo, o que que nós vamos fazer? Nós vamos ter que fazer, o, já aplicar aqui, o Blur Exterminator, do jeito que está aí, sem stretch, na forma linear, na forma linear, nós já temos que aplicar o Blur Exterminator, então o que nós vamos fazer? Antes de aplicar o Blur Exterminator, nós temos que ver, o FWH, da estrela, tá, e como que nós vamos ver, esse FWH, tem um jeito aqui, você vem aqui, script, tá, render, PSF, PSF, e, 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 deixa habilitado aqui, e, manda ele fazer, fazer a, a medição, o que que ele vai fazer? ó, ele vai me deixar, ele vai me dar aqui, é, dois números do FWH, o máximo e o mínimo, ó, 3,33, 3,16, você pode usar o mínimo, ou, você deixar, entre esses números aí, você vai ter uma, correção na estrela perfeita, ok, então você pode deixar nesses dois aí, entre eles, ou pegar o mínimo, tá, então vamos lá, então lembra bem, então vamos colocar aqui, 3,20, tá, 3,16, vou colocar aqui, 3,20, tá, o mínimo, e o máximo, vou colocar no meio aí, vai então, vamos aplicar, 3,20, tá, aí vocês vão ver, onde nós vamos usar isso, pode fechar, agora nós vamos usar o Blur Exterminator, aí você vem aqui no Blur Exterminator, aí o que você vai fazer, aqui no Automatic PSF, aqui ó, exatamente aqui, você vai pegar e vai, tá vendo que é o PSF, diâmetro, você vai vir aqui e vai colocar lá, era 3,20 que nós vimos, né, aí, 3,19, 3,20, ok, o Sharpness, deixa do 0,9, e aqui ó, o Sharpness da estrela, eu gosto de deixar perto do 30, e o halo, se as estrelas tiveram um pouco de halo, então eu também levo lá perto do 30, aí tá bom, beleza? Então agora é só chegar e aplicar, vamos aplicar, vocês vão ver que quando ele terminar de fazer isso, ele já vai fazer uma deconvolução na nebulosa e na estrela, vai demorar um pouquinho, eu vou dar um pause no vídeo, pronto, já terminou, vamos ver lá a diferença, ok? Vamos dar o zoom aqui pra gente ver. Olha só o que que a deconvolução faz, o que que o Blur Exterminator faz, ó. Vamos dar um undo. Olha o tamanho da estrela, olha agora, redo, olha como reduziu, só precisava mexer um pouco mais no halo dela, mas eu não vou mexer, vou deixar assim, tá? Vamos ver aqui, ó, undo, olha o tamanho da estrela, redo. Agora vamos ver a, o detalhe, undo, olha como que estava, olha como que estava a imagem, né, ó, e olha com o Blur Exterminator, vamos aplicar aqui, redo, viu lá, olha como já puxou o detalhe dela, ok? Então, bom, já fizemos, agora, agora nós vamos, é, começar a mexer na, na nebulosa, então é o seguinte, ó, eu, tem gente que faz o estrete, o estrete na imagem, o estrete final na imagem, tornar ela não linear, tem gente que faz, é, junto com as estrelas, é muito ruim, por quê? quando você dá o estrete na, na nebulosa, vamos supor, se você puxar para ela aparecer, o que que vai acontecer? se tiver as estrelas, até ela aparecer, as estrelas também vão ter o estrete, e ela vai ficar saturada, aí você não consegue colocar a cor na estrela, entendeu? Então, o que que eu faço? O que que eu recomendo, né? Eu recomendo, remover as estrelas, então nós vamos remover agora as estrelas, e trabalhar separado, fazer o, o, fazer o estrete na imagem, separado da estrela, ok? Então vamos lá, eu acho melhor assim, porque aí, você tem um controle melhor, das estrelas, aí vamos lá, vamos aplicar aqui, é, cadê? Noise Exterminator, Noise Exterminator, é uma bela, ou, nós não, Star Exterminator, é uma bela de uma ferramenta, é só aplicar lá, e rodar, ela vai demorar pra caramba pra fazer, Noise Exterminator, quando ele tá fazendo, a remoção de uma imagem, é, linear, ele demora um pouco mais, tá? mas ele deixa bem limpinho, ele remove todas as estrelas mesmo, tá? Então, vamos aguardar agora, eu vou dar um pause, e volto já já, assim que terminar, pronto gente, já fez já, então tá aqui a nossa, nossa estrela, sem, na forma linear ainda, tá? Então vamos guardar ela aqui, a gente guarda ela, depois eu vou mostrar como que a gente vai fazer pra devolver, e aqui tá a nossa, o nosso, a nossa nebulosa, que nós vamos mexer agora, no background, nas cores, tudo, né? Primeiramente eu vou tirar o ruído, tá? Vamos tirar o ruído dela, então eu vou executar o Noise Exterminator, que é uma bela de uma ferramenta, então vamos lá, esse processamento aqui que eu tô, esse vídeo que eu tô fazendo pra vocês, é, é como se fosse um update, pra mostrar pra vocês, como usar essas novas ferramentas, isso aí é pra quem tem essas ferramentas, tá? Na verdade é pra quem tem esse ó, Noise Exterminator, Star Exterminator, e o Blur Exterminator. Mas, por exemplo, é, se você não tiver o Noise Exterminator, você pode usar, aquele processo que eu mostrei lá do, do, no Oreguês, que é bem eficaz também, tá? Você vai fazendo, quando chegar nesse momento, é, lembrando que, do Oreguês, você tem que trabalhar com luminância, então você tem que abrir uma luminância, no modo linear ainda, e fazer todo aquele processo, fazer o tratamento, aí depois, você, é, é, joga na, na imagem que já foi dado o stretch, ok? Isso, se você quer fazer, é, você não tem o Noise Exterminator, então, você usa o, 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 o do Oreguês, aquele vídeo do Oreguês, que tem aí no, no meu canal, que nós fizemos, eu, o Alexandre Fagundes, e o Wagner Aras, mas, quem tem o Noise Exterminator, já vai resolver a questão, já logo de cara, tá? tá terminando, já, tá terminando, pronto, ó, já tirou o ruído, já, tá vendo? aí, ó, nós vamos mexer no fundo, na nebulosa, vamos dar o stretch nela, que ela tá aqui como linear ainda, tá? Então, eu vou dar o, o, o stretch final nela aqui, já, tornar ela não linear, então, vamos lá, eu tô usando, o Generalize, é, Generalize, Hiperbolic, stretch, eu achei uma ferramenta muito, muito legal, então, eu vou mostrar pra vocês como que eu uso, você vai lá, Generalize, apontar a imagem que você quer mexer, e aí, apontar a imagem que você quer mexer, aí, tá aqui, já vem selecionado o GHS, né, Generalize, Hiperbolic, Stretch, aí, vamos lá, eu vou mexer aqui, Stretch Factor, aí, eu venho puxando ele, aí, vamos ver, ó lá, a imagem já tá aparecendo, puxar mais um pouquinho, porque você tem que ver o seguinte, tem que tomar cuidado nisso daqui, é nesse centro aqui, é nesse centro aqui, pra não estourar ele, pra você ter definição e não estourar, tá vendo, não tá estourando, então eu vou puxar mais um pouquinho, olha, não estourou, aí, vamos ver, beleza, aplica, ah, mas ficou tudo esbranquiçado, tá sem contraste, tá sem nada, sem problema, vou mostrar pra vocês como que dá o contraste nisso, beleza, dá um reset aqui, na ferramenta, você dá um reset, e troca aqui, generalize, hiperbolic, stretch, você muda pra linear stretch, aí, o que acontece, no linear stretch, ele habilita, lá, o, 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 o black point, e o white point, point, tá, então, se você jogar pra direita, ele vai escurecer, ele vai pegar o ponto preto, e vai escurecer ele, olha lá, certo, então, vamos escurecer ele, ah, mas ela tá apagada, então, vamos no ponto, onde tem luz, você joga pra, se você jogar pra direita, claro, né, agora, o, o, o black point, agora, se for o white point, é pra esquerda, então, você vem, com cuidado, trazendo, tomando cuidado, pra não, estourar, essa imagem, é aqui, certo, eu costumo fazer, diferente, eu faço assim, ó, como a imagem, já tava bonita, vamos dar um, um mundo aqui, aí, pronto, aí, a imagem, tava aqui, assim, opa, opa, peraí, dá um stretch aqui, a imagem, estava, mais ou menos, aqui, né, vamos, trazer ela aqui, como que, tava ela, vamos tirar aqui, aí, pronto, o que que eu vou fazer, eu vou lá no, generalize, certo, chego no generalize, e vou ter que, dar uma reduzida nisso, aí, pronto, então, vamos lá no generalize, no caso, ela já tá com stretch total lá, né, é porque carregou o stretch, né, mas aí, o que que eu vou fazer, eu vou abrir o linear stretch, vou apontar a nebulosa, e vou deixar o linear stretch, o que que eu vou fazer, eu vou diminuir o brilho desse negócio, aí, vamos ver agora, ah lá, já puxou, já dá pra gente controlar, vamos ver, vamos ver se eu consigo controlar agora, vamos ver, beleza, aí, vamos ver se eu consigo trazer ela, né, pelo generalize, aí, vamos escolher a M16, e vamos puxar de novo, aí, o que que eu faço, eu venho aqui e trago a imagem, ó lá, vou trazer mais a imagem, vamos trazer ela mais ou menos aqui, vamos ver se estourou, eu acho que estourou, ó, já estourou os brancos aqui, então vou trazer menos, aí, ó, nesse ponto tá bom, vamos aplicar, aí, dá um reset, e vamos escolher agora, o linear stretch, pra gente controlar o, o, o fundo, né, então vamos lá, ó lá, e vou dar luz ali, estourou, trazer menos, aí, pronto, vamos ver como que ficou adentro, ó lá, tá, os detalhes, tá bonitinho, não, não estourou, então vamos aplicar, ok, beleza, vamos dar o, dar o, e vamos aplicar de novo, o, o generalizer, tem que dar mais, contraste nisso, vamos aproveitar aqui, e vamos fazer, aí, eu vou escolher aqui, o, linear, vamos trazer mais, aí, ó, cheguei no ponto onde eu queria, aí, agora eu vou dar um pouco de luz, no white point, foi muito, vamos ver como que tá, se estourou, aí, tá jóia, tá jóia, vamos aplicar, beleza, pronto, aí, temos a nossa imagem com o stretch, vira aí, até que tá bonita, aí, a partir de agora, eu vou trabalhar com máscara, aí eu vou fazer uma máscara aqui, clico na, aqui pra fazer luminância, dou um control I, aí vem aqui no, histogram transformation, e vou fazer aparecer, mais detalhe da nebulosa, que ela vem até aqui, ó, então como que eu faço, abro histogram transformation, abro um preview, e lá no médio tom, eu trago ele pra dentro, ó lá, vai começar a aparecer, lá no alto tom, eu vou trazendo pra, pra esquerda, ó, aparecendo já, a, a nebulosa, o resto da nebulosa, né, ó, você vai trazendo, pronto, aí, ó, você já pegou boa parte, puxa mais um pouquinho, pra separar mais, aí, escurecer mais um pouco, pronto, aí, aplica, aí, quando você faz a máscara, você tem que tomar cuidado, porque o que acontece, a máscara fica meio acraquelada, então, o que que você faz, você dá um zoom, e olha, se ela tá acraquelada, se ela tiver acraquelada, cheio de, de bolinha, o que que você faz, você vem aqui, ó, no convolution, e aplica uma ou duas vezes, o convolution aqui, ela fica lisinha assim, tá, beleza, então, nós temos a máscara aqui, vamos jogar a máscara lá, aí, funciona assim, ó, guarda a máscara aqui, então, tudo que tá vermelho escuro, bem escuro, bem forte, é o que tá protegido, e que tá com um vermelho meio, meio, meio que transparente, é o que tá desprotegido, no caso aí, eu quero mexer no background, e o vermelho que tá mais, assim, transparente, é esse daqui, ó, né, é o background, então, eu deixo ele do jeito que tá aí, e vou, abrir o curvas, abre um preview, certo, aí eu venho no ponto escuro, o ponto escuro, o ponto escuro dessa imagem, está aqui, certo, isso aqui corresponde aqui, ó, quer ver, ó, ó, é tudo aqui, ó, então, o que você vai fazer, você faz uma âncora aqui, ó, pra não mexer no, na, na curva inteira, só vai mexer nessa aqui, ó, então, agora nós vamos mexer, então, vamos confirmar, é aqui, ó, aí você vem aqui e desce, devagar, aí, ó, certo, aplica, beleza, volta, vamos lá, agora, nós mexemos no background, agora nós vamos mexer, dentro da nebulosa, então, o que você vai fazer, você vem aqui, inverte a imagem, aí, vamos ver como que ficou a máscara, deixa eu tirar esse preview aqui, só pra vocês verem, ó, como que ficou a máscara, tá vendo, agora o que está desprotegido, é a nebulosa, então, agora, nós vamos mexer na nebulosa, dá um clique dentro, vamos abrir o preview, e vamos supor, se ela está meio apagada, aí, vamos ver, ó, mais ou menos, nesse ponto aqui, você faz um, uma âncora, mais ou menos aqui, e vamos mexer aqui, ó, mais ou menos aqui, viu lá dando, fazendo ela aparecer, aí, no caso, eu não vou mexer, vou deixar ela assim, aí, pra não estourar muito aqui, ó, beleza, eu estou fazendo, é, esse processamento, pra vocês entenderem como que funciona o processo, mas aí, vocês tem que tomar o cuidado, o devido cuidado, na hora do stretch, tudo, né, beleza, então, vamos aplicar aqui, a modificaçãozinha que eu fiz, bom, agora, eu quero mexer na cor, né, o que que eu vou fazer, eu vou, abrir o curvas, e eu quero mexer na cor, da nebulosa, como a nebulosa, ela está, desprotegida, eu posso mexer, então, vamos supor, eu quero, eu quero, tá vendo o vermelho aqui, tá lá em cima, eu quero tirar, deixa eu tirar um pouco da saturação, desse vermelhão, e vamos ver aqui, onde está o vermelhão, onde ele está, ó, ele está bem aqui, tá vendo, ó, então, eu vou tirar ele, mais ou menos aqui, aí eu venho aqui, abro duas, duas âncoras, e vou mexer aqui, vamos ver, ó, vamos dar um, vamos, vamos aplicar aqui, vou dar um zoom aqui, para a gente ver, qual foi a alteração que ele fez, vira lá, vamos mostrar, ó, uma aqui, e a outra aqui, e a, a saturação está aqui, ó, eu quero tirar a saturação, mais ou menos aqui, né, então, vem aqui, ó, tá vendo, é bem sutil, ela sai, sai bem pouquinho, ou você pode fazer assim, ó, toda ela inteira, vamos dar um, aí, ó lá, vira, vira lá, como você muda, então, vamos lá, vou mexer aqui, fazer uma âncora aqui, fazer uma âncora aqui, e, aplicar, ó, dá uma olhada, ó lá, olha, olha como já mudou, a saturação aqui, vira, beleza, vamos aplicar, beleza, beleza, agora, eu quero dar, cor, tchau, tchau, voltei, tive que atender o telefone, vamos lá, então, eu mexi aqui, na, na saturação, que estava bem saturado aqui, né, então, agora, nós vamos, é, mexer na cor, então, por exemplo, aqui, ó, eu quero que, isso aqui, fica vermelho aqui, né, então, novamente, você vem aqui, ó, clica aqui, ele vai mostrar, nessa barra, aonde corresponde, aí, o que você vai fazer, abre um, uma âncora, e, levanta lá, olha o vermelho vindo lá, tá vendo, pode puxar a âncora, mais para cá, ó, deixa eu deixar a âncora, mais para baixo aqui, aí, e vamos puxar um pouquinho, ó, olha lá, certo, beleza, vamos aplicar, ó, como entrou já, o vermelhão lá, certo, beleza, agora, eu quero mexer um pouco, no azul, que tem aqui, ó, um azulado aqui, né, então, vamos ver aonde corresponde, esse azul aqui, ó, ele corresponde aqui, então, vamos abrir uma âncora, mais ou menos aqui, e vamos ver se a gente consegue, mexer nele, ó, tá aqui, então, vamos lá, subir, tá, não tá mexendo não, vamos ver se a gente consegue, mexer mais, aí, não vamos conseguir mexer nesse azulão aqui, ó, deixa eu ver se eu puxo aqui, é, ele tá puxando tudo de uma vez, beleza, então, você vai mexendo nas cores, desse jeito aqui, tá, é, bom, fez, gostou, tá bom a cor, tá ótimo, beleza, beleza, então, o que que nós vamos fazer agora, é, dá uma conferidinha, primeiro, no, 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 no background, se ele tá, bom pra você ou não, eu tô achando que ele tá, um, um pouco assim, puxado pro marrom, né, ele não tá tão escuro assim, então, eu vou mexer nele, o que que eu faço? Eu venho aqui, inverto a máscara, tá vendo lá, ó, inverti a máscara, aí eu vou vir aqui, ó, RGBK, corresponde aqui, ó, então, eu vou abrir uma âncora aqui, e vou descer ele, aí, ó, agora sim, aí foi muito, vamos de novo, a âncora mais ou menos aqui, e ele aqui, pronto, aí, ó, apliquei, beleza, agora qual é o próximo passo? O próximo passo é da definição e profundidade na imagem, né, e como que a gente faz? A gente, eu uso, o local histogram transformation e o uncharpe, então, primeiro, o local, né, vamos lá, eu vou inverter, a máscara, pra liberar a nebulosa, o que me interessa é mais isso aqui, ó, o centro, né, e tá bem, bem aberto, beleza, aí eu vou abrir o local histogram transformation, equalization, equalization, local histogram equalization, não transformation, aí, o que que eu vou fazer? Aqui, ó, coloca aí, 128, pode colocar 128, que vai ficar legal, aqui, você zera, no amonte, você zera, no kernel radios, coloca 128, e no amonte, você zera ele, tá, e aqui, ó, tá 8 bits, coloca 10 bits, tá, vamos, é, é, abrir o preview, beleza, aí, o que que você vai fazer? O que te interessa, é os detalhes da nebulosa, que é quase no, é onde tá os pilares, então, vamos abrir um quadradinho, dar o zoom só naquilo ali, certo? Vamos esperar pra ele vir o zoom, aí, ó, aí agora você, aos poucos, você vai levando pra direita o amonte, e vai começar a aparecer, os detalhes, é bem sutil, aí, aí, tá vendo lá os detalhes aparecendo? Aí, pra você, ter um cuidado melhor, você dá novamente um zoom, dentro, dos pilares da criação, do objeto, que tem mais, pureza de detalhe, aí você vem aqui, ó, não pode estourar, tá vendo? Por enquanto, ele não tá estourando, então, vamos levar ele até mais ou menos aqui, aqui, ó, mais ou menos, aí, vamos clicar, opa, espera, aí, vamos aplicar, demora um pouquinho, porque eu coloquei pra 10 bits, ele vai demorar um pouquinho mais, mas ele deixa mais detalhe, né? Aí, depois nós vamos ver, os detalhes que ele deixou, de profundidade na nebulosa, usando aquele, é, undo e redo, o art, do art world Brasil, já que. O art, amém? E aí, o art, Para, para com isso. Pronto. Vamos ver? Eu vou remover a máscara. Não, vou dar um show mask para a gente ver. Vamos trazer aqui. Vou dar um undo. Está vendo? Um redo. Olha só. Como deu profundidade. Um undo e um redo. Certo? Um undo e um redo. Olha aí. Vamos ver em outras partes. Aqui. Vou puxar aqui. Undo. Redo. Viram? Vou descer aqui. Undo. Redo. Beleza? Bom. Mexemos aqui na nebulosa. Agora, continua a máscara lá. Agora, eu vou usar um sharp. Esse um sharp tem que tomar cuidado. Porque ele traz ruído também. Então, você tem que dosar direito e fazer um zoom. Onde tem os detalhes que você quer puxar. Um zoom grande para você ver se ele está estourando ou não. Então, vamos lá. Zero amonte. Não mexe nas configurações. Você só zero o amonte. E vamos abrir um preview. Aí, no caso aqui, eu quero os detalhes aqui. Então, eu tenho que ver como vai sair o detalhe aqui. Aí, eu venho aqui no amonte. Eu acredito que até 80 ele aceita. Então, vamos levando. Vamos levando. Ele já está em 62 e já está quase estourando. Vamos ver aqui. Dá um zoom aqui. Ainda não estourou. Aqui já está estourando. Vamos deixar no 60. Eu vou deixar no 60. Vamos aplicar. Pronto. Aí. Vamos ver aqui como ficou. Olha os detalhes aqui. Olha. Certo? Beleza. Agora, meus amigos. Eu vou fazer uma saturação controlada. Vamos ver aqui. Eu gosto de usar isso aqui. Color Saturation. Então, está lá a máscara. Com a imagem. Você percebe que você está usando a mesma máscara para um monte de coisa. Então, a imagem está, a máscara está liberando a nebulosa. Então, nós vamos mexer na saturação da nebulosa. Então, o que nós vamos fazer? Você vem aqui e procura aqui os pontos. O maior ponto é aqui. Vamos ver aqui. Está vendo? Aqui é mais baixo. Está vendo? A parte mais assim, puxada para o azul, está mais ou menos aqui. E o ponto mais alto é aqui. Então, eu não vou poder passar dessa linha aqui. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou separar as cores. Aí, eu quero o vermelho, o amarelo. Vou abrindo o âncora aqui. O verde, o azul claro, o azul escuro. O azul escuro. O roxo, que eu quero cortar. E mais uma de vermelho. Então, o que eu vou fazer? Abre um preview. Abre um preview. E vamos ver. Agora, conforme eu vou mexendo aqui, vai alterando ali. Ó. Vamos ver aí. Isso aí, ó. Pronto. Ah, mas eu quero um pouquinho assim, quase que dourado. Joga um pouquinho do amarelo. Aí, pouquinha coisa do amarelo. E um pouquinho só do verde, que ele puxa o dourado, né? Ó. Ó o dourado aqui já entrando, ó. Beleza. Agora, o azul. O outro azul. E o roxo, eu não quero. E o vermelho. Pronto. Vamos ver como que ficou o centro da nebulosa. Se saturou demais. Aí, ó. Perfeito. Vamos aplicar. Beleza. Pronto. Vamos fechar. Vamos fechar o preview. Tá aqui a nossa nebulosa. Ó. Pilares da criação. Tá bem definido, ó. Aí, agora, no caso, os pontos negros. Tá vendo essas nebulosas negras? Tem uma... Tem um script que ele sai buscando tudo que é nebulosa negra e ele ressalta ela. Vamos ver como que fica? Só que pra isso você tem que tirar a máscara. Então, você tira a máscara. E vamos aqui, ó. É, script. Aí, você vem... É... Dark, estruture, enhance. Você coloca aqui, ó. Layers. Coloca set. E o scaling. Coloca... 3 por 3. Linear. Tá? E aqui, é a força que você vai deixar. Interação, você deixa 1. E aqui, é a força do coisa. Eu não gosto de deixar 40, não. Eu deixo, assim, perto do... Entre 25 a 30. Vamos fazer 30 pra gente ver. Vamos lá. Qualquer coisa, a gente dá um undo. 1. Pronto. Fez. Vamos ver aqui como que ficou? Os pontos... Ó. Tanto essas nebulosas escuras aqui. Vamos ver como que é. Deixa eu... Peraí. Deixa eu abrir aqui, ó. Aí, ó. Olha só. Undo. Olha aí, ó. Olha os pontos negros. Redo. Viram? Olha aqui, ó. Vou deixar isso aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Olha. Redo. É sutil, mas... Dá uma diferença. Ó. Aqui, ó. Undo. Ó. Redo. Olha aí, ó. Tudo que é ponto negro... Ele pega, ó. Aqui, ó. Por exemplo, aqui também, ó. Ó. Quer ver? Undo. Redo. Ó. Escureceu um pouquinho. É bem sutil, mas ele faz. Tá? Aqui, ó. Ó. Vamos ver aqui. Undo. Redo. Olha lá. Viu? Escureceu um pouquinho. Então, bom. Já fiz isso daí. Já tratei tudo. A imagem. Agora, o que que eu tenho que fazer? Eu vou ter que... Deixa eu remover a máscara. Eu vou ter que... Voltar com as estrelas. Tá? As estrelas estão aqui, ó. Certo? Então, o que que eu vou fazer? Tem duas formas. Uma. É... Você dá o stretch na estrela usando o arcsync. Tá? Porque ela tá linear ainda. Então, eu vou fazer uma cópia pra gente ver. Duplicata. Vou deixar ela aqui, ó. Tá? Fazer uma duplicata dela aqui, ó. Porque se der alguma coisa errada, nós temos ela aqui. Então, é sempre bom fazer duplicata, viu? Antes de mexer com esse negócio de stretch. Aí, vamos lá. Arcsync. Você vem aqui. Usei RGB. Dá um clique dentro da imagem e... Chama o preview. Coloca lá. É... Clica aqui nesse botão. Estimate, Blackpoint. Por quê? Pra ele... Pra ele... O que que acontece? Ele... Como tá zerado aqui, ó. Ó. Por exemplo. Pra não acontecer isso, ó. Quer ver? Ó. Deixa eu puxar aqui um pouquinho, só pra vocês terem uma ideia. Quer ver? Já tá chegando já no ponto, ó. Tá vendo, ó. Eu vou dar um zoom aqui. Vocês vão ver que o preto, ele tá com um monte de pontinho. Dessaturado. Aí, não é legal. Então, o que que você faz? Você usa esse... Estimate Blackpoint. Aí, ele acha o Blackpoint. Aí, vai ficar aquele negócio meio... Zoado. Aí, você vem nessa barra aqui, ó. Do Blackpoint. Ela vai tá aqui, ó. Você vai descendo até ficar um preto legal. Entendeu? Aí, no caso... Eu não tô... Eu não vou fazer isso. Tá? Eu vou... Deixa eu zerar aqui. Aí, pronto. Vamos voltar... Voltar a imagem lá. Voltar mais uma. Aí, pronto. E vamos dar o stretch aqui, ó. Você viu que pegou um pedaço da nebulosa aqui, ó. Mas, não tem problema não, que ela vai se misturar lá depois. Aí, vamos lá. Dá o stretch aqui. Vamos dar o stretch nela, né? Ela... Você... Dá o... Tira... Desativa o STF. Pronto. Aí, você vem aqui, ó. Ó. Olha lá, viu? Aí, ó. E vamos dar o preto. Olha, foi muito, ó. Ó. Tá vendo? O que acontece? Então, o que acontece? Eu vou... Eu vou dar um... Um reset aqui. E vou chamar o Blackpoint de novo. Quer ver? Ó. Ele não... Ele não mostrou, ó. Então, ele... Porque ele tá no zero. Então, vamos lá. Devagar. Aí. Beleza. Opa. Foi muito. Aplica. Vamos aplicar. Aí, dá um reset. Certo? Dá um resetzinho. E vamos... De novo... Dar um outro stretch. Por etapa. Olha lá. Essa é uma maneira. A outra maneira... Eu vou pegar aqui... A cópia. Porque essa aqui já zoou. Então, eu vou pegar a cópia. A outra maneira... É essa aqui, ó. Aí. Tá vendo? A cor tá ainda... Ela tá intacta ainda. A outra maneira é simples. O que que eu faço? Eu venho aqui, ó. Como ela... A estrela tá bem... Já bem... Bem definida... E com brilho legal. O que que eu faço? Eu venho aqui, ó. Abre o Instagram Transformation. Certo? Dê um clique aqui dentro. Copio esse stretch que tá aí. Que é o stretch do STF. Copio ele. Tiro... Desativo... O STF da imagem. E... Jogo de volta. Eu vou ter o mesmo stretch. Que tava lá, ó. Tá vendo? Beleza. Aí, o que que eu faço? Eu quero... Melhorar essa cor. Ela tá meio apagadinha, né? Aí, eu gosto de fazer assim, ó. Eu crio... Crio uma máscara aqui, ó. Na luminância. E já jogo aqui pra dentro. As estrelas já tão separadas. Tá vendo? Ó. Ó aqui, ó. Tão tudo separada. Aí, eu venho aqui, ó. No curvas. É um jeito legal também. E vou... Aumentar um pouquinho a saturação. Não pode ser muito não, hein, gente? Aí, ó. Ó lá. Vamos ver aqui? Vamos pegar aqui pra gente ver como que ficou. Ó. Tá vendo? Entrou o azul. Vai ali. Pronto. Acabou. Beleza, ó. Tá com cor, ó. Vamos lá. Aí, o que que eu faço? Agora, eu posso transferir essa imagem pra cá. Aí, tem duas maneiras. Tem duas maneiras. Eu vou mostrar uma maneira que é fácil. E a outra. Ela é boa porque ela transfere somente as estrelas. E a normal, a mais simples, transfere a imagem inteira. Então, deixa eu mostrar pra vocês. A diferença é pouca. Mas, é bom usar. Vamos lá. Vou dar um... Vou tirar a máscara daqui. Aqui também não pode estar com máscara. Uma das maneiras é essa aqui. Deixa eu criar uma duplicata aqui. Aí. Pronto. Deixar ela aqui, ó. Certo? A outra maneira é aqui, ó. A primeira maneira, mais fácil. Pixel Match. Certo? Aí, ó. M16 Águia. M16 Águia. Então, você vem aqui no botão de expressão. M16 Águia. Mais... O... Aqui, ó. Star Clone. M16 Águia Star Clone. Esse aqui, ó. Ok. E aí, é só arrastar. M16 Star Clone. Tá aqui, ó. Opa. Cadê ele? Tá aqui, ó. Esse vem pra cá. Beleza. Aí, é só pegar isso aqui e arrastar aqui pra dentro. Pronto. Tá aí as estrelas. Certo? Aqui é uma... Aqui é de um jeito. E o outro jeito é assim, ó. Ó. Aqui. Vamos fechar. Usa também o Pixel Match, mas é uma fórmula. É aqui, ó. É essa fórmula aqui, ó. Então, eu vou ter que pegar esse nome aqui, ó. Starless. Copiar. E renomear essa imagem principal como Starless. Ok? Beleza. E a da estrela, eu tenho que nomear Stars. Aí. Copiar. E vou nomear ela como Stars. Vou ver. Pronto. Star. Aí, o que acontece? Essa formuleta, eu já deixei configurado pra ele criar um novo arquivo, ó. Tá vendo? Ó. Tá aqui, ó. Criar uma nova imagem. Em RGB. Tá? Então, a hora que eu aplicar aqui no quadradinho, ele vai criar uma nova imagem. Ele vai juntar essa imagem com essa aqui. Vamos ver. Olha como que é, é, é bem eficiente. Eu vou mostrar a diferença de um pro outro, ó. Deixa eu minimizar esse aqui. E minimizar esse aqui, ó. Pronto. Ó. Aqui é uma. Aqui é pelo aquele método com a formuleta. E aqui é o método simples. Olha como a estrela vem aqui e como a estrela vem aqui. Viram? Tá bem diferente, ó. Ó. E ela vem mais limpa. E outra coisa. Aqui adicionou, adicionou esse negócio aqui, ó. Tá vendo? Ó. Lembra daquele, dessa imagem aqui? Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Onde que tá? Deixa eu, o STF eu não vou usar mais. Aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui, ó. É isso aqui, ó. Ele adicionou, ó. Tá vendo? Vamos ver se ele adicionou no outro. Ele não adiciona, né? Ó, ele não adicionou, ó. Tá vendo? Ele não adicionou. Ó, aqui tá bem mais evidente aqui não, ó. Certo? Beleza. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou usar essa aqui, ó. Essa imagem que é dessa formuleta. Lembrando que tudo isso aqui que tá aqui, ó. As fórmulas, o meu workflow. Todo ele, eu vou disponibilizar na descrição do vídeo, tá? Então, vamos lá. Agora, eu vou tratar a cor. O que que eu faço? Eu uso esse STAR aqui, certo? Eu uso esse STAR aqui. Mas antes de usar esse STAR, eu tenho que tirar essa porcaria aqui, ó. Como que eu vou tirar ele? Eu vou no clone stamp. Vou ter que tirar ele no clone stamp. Isso é bom vocês aprender, porque... Se aparecer um problema desse tipo, você sabe usar qual ferramenta usar, né? Cadê ela? Cadê, cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Aí. Eu vou ter que apagar isso aí. Dá uma apagada de leve nisso aí. Então, vamos ver se eu consigo. Clone stamp. Cadê? Clone stamp. Clone stamp é simples, ó. Você dá um clique aqui na imagem. Aí, libera aqui. Vamos colocar aqui 60. E aqui, ó. Deixar meio que nuviado, ó. Mais ou menos assim, ó. Tá? Pra não pegar o resto. Aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar um ponto escuro aqui, ó. Você segura a tecla Ctrl e dá um clique. Ó, tá muito grande. Então, nós temos que diminuir aqui. Vamos colocar 20. Aí, ó. Aí. Vamos ver. 20 foi muito. É, 20. Vamos fazer 20. Aí, eu venho aqui, ó. Com cuidado, vou apagando. Ó, sem pegar a estrela. Tá? Que a estrela, pra mim, é interessante. Aí. Aí. Com bastante cuidado, você vai tirando esse vermelhão que entrou aí, isso que não era pra entrar, né? Aí, ó. Aí, ó. Depois eu faço um pequeno ali. Aí, eu venho aqui, ó. Vou ao contrário. Ó. 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 A âncora tá ali, ó. Vou cortar aqui, ó. Vou... Tem que tirar isso aqui. Vou diminuir um pouco aqui pra 15. Aí, ó. Pra passar aqui, ó. Vou virar ao contrário. Pra apagar isso aqui, ó. Vamos lá. Vou diminuir mais. 8. Opa. 8. 8. E aí. É. A partir. 1. 1. 2. 3. 2. 3. 2. 5. 5. 6. 7. 6. 7. Tem que tomar cuidado para não apagar as estrelas, né? Por que que eu estou fazendo isso? Porque a hora que eu mandar separar as estrelas vermelhas, ele vai pegar esse vermelho aqui que eu não quero que pegue, entendeu? Aí a hora que eu saturar esse vermelho aparece lá que nem condenado, e eu não quero. É só você ir dando um clique, entendeu? E tem que eliminar. Está um pouco vermelho aí, mas tudo bem. Ele não vai pegar tanto assim. Beleza, aplica. Vamos aplicar. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar essa imagem aqui, para criar máscaras, para separar as estrelas. Então, por exemplo, como que eu faço? Eu uso o script Color Mask. Aí tem uma manhinha aqui, você escolhe, vamos supor, eu quero escolher a cor Blue. Aí você escolhe o Blue, ele vai procurar, ele vai procurar aqui, deixa eu mostrar aqui, você tem que selecionar, né? Espera aí. Ele vai procurar aqui tudo que tem azul, tá? Pontos de luz que tenha azul. Então, vamos lá. Color Mask. Aí eu venho aqui, Blue, tá? Aqui eu coloco de 3 a 4. Vamos colocar 3. O que que é isso aqui, ó? Ele vai dar um blur na máscara. Então, a estrela, ela vai ficar, não vai ficar aquele, aquela, na hora que você jogar a cor, ela vai ficar uma cor pastel, sem, sem dar muita, sabe? Muita ênfase. Aí vamos lá. Você manda fazer, ele vai procurar, ele vai criar uma máscara só com o vermelho, ou com o azul. Aí, ó, ele achou, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Vamos minimizar aqui. Deixa eu deixar esse Star aqui em cima, tá? Ó, tá aqui os azuis, ó, tá vendo lá? Olha como que ficou, ó, as estrelas, ó. Ela fica com o blur, né? Aí eu venho aqui, ó. Jogo aqui, ó. Eu só vou modificar o azul. Então, isso aqui é bom para quê? Vamos supor. Geralmente, quem usa a câmera dedicada, como ele tem dois, dois pixels de verde, um vermelho e um azul, É, a tendência é a estrela vir esverdeada, né? E não existe estrela esverdeada. Então, você tem que mexer, você tem que corrigir isso. E esse color, esse color mask é exatamente para isso. Aí, vamos lá. Você vem aqui, abre o curvas, né? Vamos dar um preview, dar um clique dentro da imagem para dar o preview. Aí, aonde tem estrela azul? É por aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um zoom aqui para ver se eu estou mexendo mesmo, realmente, na estrela. Está vendo? Aqui tem a estrela azul. Só, está vendo que ela está esverdeada? Então, eu vou tirar o verde. Aí, você vem aqui, ó. Joga para a direita. Ó, o verde sai. Aí, agora, eu quero o azul. Joga o azul. Olha o azul entrando. Só que está um azul meio avermelhado. Aí, você traz o vermelho. Fica um roxo, né? Olha o azul aparecendo. Está vendo aqui o azul aparecendo? Olha o azulzinho aparecendo. Aí, eu quero dar um pouquinho mais de saturação. Pronto. Tem que tomar cuidado com isso. Fazer bem, bem, com bastante critério. Aí, beleza. Mexi no azul. Tá? Agora, eu vou mexer no vermelho. Vem aqui, ó. Dá um clique aqui na imagem. Fecha esse preview. Dá um remove a máscara. Não pode esquecer disso. Remover a máscara. Aí, eu vou no script de novo. Color Mask. Só que agora, eu vou mexer no vermelho. Aí, eu venho aqui, ó. Ready. Número 3. Se aparecer isso aqui, vai ficar mais fácil da gente tirar. Vocês vão ver. Porque ele vai selecionar poucas estrelas. Aí, a gente apaga. Aí, selecionou a... Eu esqueci de selecionar a nebulosa. É aqui, ó. Fazer de novo. Você tem que selecionar aqui, ó. Tá? Ele tem que fazer a máscara daqui. Ah, outra coisa que depois eu vou mostrar pra vocês. Que é muito louco isso aqui. Color Mask. Aí, vamos lá. Ready. Confere aqui, ó. Se tá no Star. Né? Ready. Vamos. Vamos mudar pra fazer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, ó. Viram que o vermelho entrou, ó. Ó, ele entrou aqui, ó. Ó, ele aqui, ó. Só que eu esqueci de dar o Blur. Vamos de novo. Vamos colocar lá. Color Mask. Dá o Blur. Aqui, ó. 3, e aqui, Red. E vamos fazer. Que a estrela tem que tá com o Blur. Senão, você vai estragar a estrela. Fica um halo. Aí. Pronto. Aí, agora, agora, nós vamos... Mexer nesse... Aqui, ó. Tem que tirar isso aqui, ó. Tem que tirar esse negócio aqui. Então, eu vou aqui no... Clone Stamp. E vou tirar. Clone Stamp. Vai ficar muito mais fácil de tirar. Dá um clique aqui. Vamos colocar aí... 10. E vamos dar mais... Aí, força. Beleza. Ó, aqui é um ponto onde não tem estrela, ó. Eu vou usar esse ponto aqui, ó. Pode colocar até mais aqui, ó. 40. Vamos ver. Aí, ó. Beleza. Aí, ó. Vou apagar isso aqui, ó. Eu não quero essa porcaria. Aí, aqui também, ó. Aqui também, ó. Aqui também. Aí, deixa eu ver. Aí, ó. Estamos livres daquilo lá. Aplicar. Beleza. Vamos arrastar lá. E vamos fazer o vermelho. Aí. Você vem aqui, ó. Curvas novamente. Abre um preview. Dá um clique dentro. Abre um preview. E vamos mexer no vermelho. Então. Vamos procurar onde tem ponto vermelho aqui, ó. Aqui tem um vermelhão aqui, ó. A gente tira como base esse vermelhão aqui, ó. Ó. Esse aqui, ó. Então, o que acontece? Você viu que ele tá meio azulado, né? Então, já vamos tirar o azul. Ó lá, ó. Entrou o vermelho. Aí, aqui. Você coloca o vermelho. Ó lá. Entrou o vermelho. Mas ele tá meio fogo, né? Pra você tirar esse meio fogo, o que você faz? Você vem aqui. Devagar, você vai tirando o verde. Ó lá, ó. Se você tira, fica tudo vermelho. Então, o ideal é deixar mais ou menos aqui, ó. Ó. Pronto. Aí. Vamos ver como ficou a nossa imagem. Ó lá, ó. Olha as cores, como ficou bonita da estrela. Vamos aplicar. Agora, tem umas esteiras que estão brancas aqui. Pode ser a verde. Aí, o que você faz? Vamos, pro desencargo de consciência, vamos procurar, mandar procurar a verde também. Tira a máscara, dá um clique aqui no Star, Script, Color Mask e Green. Vamos ver se tem Green. Colocar três aqui. Vamos ver se tem Green. Se tiver, se for a estrela que está selecionada em branco aí, a gente mexe nela. Ó. Mexeu em várias estrelas aqui, ó. Ó. Vamos ver se tem alguma estrela aqui que entrou colorida. Ó. Exatamente as estrelas brancas, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Aí. Aí. Se você quiser alterar a cor dela, você altera. Aí é só jogar lá, ó. E vamos mexer. Só pra gente ver. Eu não vou mexer. Eu prefiro deixar branca. Se é branca, é branca. É... Então, clique aqui, abre o Preview. E as cores, as estrelas que vão mexer, é exatamente aqui, ó. Elas estão aqui, ó. Então, vamos pôr. Vou tirar o verde aqui pra gente ver. Ó. Meio que azulou ela, ó. Ó. Esverdeou. Tá vendo? Aí, ó. Ó. Ó lá. Deixou elas bem... Bem fortes. Aí você pode... Tratar ela, né? Por exemplo, eu vou colocar um pouquinho de vermelho. Só pra gente ver. Ó. Só pra gente ver. Ó. Entrou os verdes. Aí não fica legal. É melhor deixar os brancos. É melhor deixar os brancos. Eu acho melhor só tirar um pouquinho do verde. Aí. Pra manter esse branco aí. Pronto. Acabou. Vamos remover a máscara. E a nossa nebulosa tá aí, ó. Tá? Ó. Olha os detalhes. Olha os detalhes. Viu lá o detalhe? Ó. Certo? É... É... Ah, mas tem muita estrela. Eu acho besteira. Porque as estrelas aqui... O próprio blur já deu uma melhorada bem grande nas estrelas, tá? Aí vamos supor agora. Vamos supor que você queira... Aqui você tem a primeira... A sua imagem, né? Vamos supor que você queira... É... Deixa eu pegar aqui, ó. Fazer um... Um... HO... Nessa imagem. Eu tenho aqui uma... Uma formuleta, tá aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Eu vou disponibilizar lá no meu... No... No... Na descrição do vídeo. O meu workflow vai tá aqui. É só você arrastar. É só você arrastar. Você vai ter um HO, ó. Quer ver? Vai lá. Aí o que que você faz? Você vai ter que mexer na saturação. Aí você vem aqui, ó. No curvas. Tá vendo? Vem aqui no curvas. Aí o que que você faz? Vai lá na saturação. Pega aqui, ó. O ponto que tá saturando demais. Tira ele. Deixa eu dar um preview aqui pra gente ver. Ó. O ponto que tá saturando. Onde que tá? Tá aqui, ó. Então vamos lá. Aí, ó. Tirei muita saturação. Tirar um pouco do azul. Vamos ver onde que tá esse azul. Aí o que acontece? Você vai mexer. Você pode mexer usando o Color Mask. Você pode... Por exemplo, tem uma coisa legal aqui, que é assim, ó. No SHO. Eu vou dar um undo aqui. Você vai ver, ó. O SHO, você tem a aba Symbol. Tá vendo como o O3 carregou demais lá, né? Você pode chegar e colocar aqui, ó. 0.8. 0.8. Tá? E o brilho aqui, ó. Você coloca 0.9. Você controla o que você quer fazer. Aí, ó. Só aplicar aqui e rodar. Aí você vai chegar no ponto certo. Ó. Viu? Olha como que já melhorou bastante. Viu como que é? Aí o que que você faz? Você pode... Você pode... É... É... Usar o próprio... Color Mask. Olha só que legal, ó. Quer ver? Você usa o Color Mask. Coloca aqui... É... 4. E manda buscar o que tá em azul. Vamos ver. Vamos ver. Olha lá. O azul. Viram? Ah, mas... Não ficou legal. Ele tá... Essa máscara ainda tá muito seca. Você pode pegar aqui, ó. Convolution. Abre um... Um preview. Aí você vem puxando aqui, ó. O STDev aqui, ó. Puxa ele, ó. Aí, ó. Pronto. Virou uma máscara. Aí você vem aqui, ó. Joga aqui. E você vai controlar ele. Vamos ver. Curvas. Máscara. Opa. Aqui. E vamos mexer aqui, ó. Vamos pôr. É... Eu quero tirar o verde. Ó. Tô tirando o verde dele, ó. Tá vendo? Ó. Vou aplicar o azul. Ó o azul entrando, ó. Só que ele entra bem levinho. Por quê? Porque eu dei uma espumaçada. Eu dei um blur. Certo? Aí, ó. Ó lá. E aí você vai mexendo com a nebulosa. Você pode mexer usando o... Usando o color mask, ó. Ó. Olha só. Olha só que resultado legal que consegue aqui, ó. Em contraste, né? Tá vendo? Ó o contraste que consegue. E é isso aí, pessoal. Aí, no meu caso, isso aqui eu tô mostrando pra vocês o que pode ser feito, tá? Agora, o que eu queria mostrar mesmo era o processamento final aqui da... que eu fiz aí pra vocês. Pra vocês verem. Isso daqui, deixa ele aqui. Vamos deixar ele minimizado aqui. O que interessa pra gente é exatamente essa imagem aqui, ó. Vou dar um... Um... Um fit aqui, ó. Um zoom fit. Pra você ver... Como que ficou a imagem, ó. Ó. Olha que bonita, ó. Certo? E olha que eu fiz sem critério nenhum, assim. Tava mostrando pra vocês como que trabalha, né? Ó o fundo tá bonito, tá sem ruído. As estrelas estão bonitas. É... E é isso aí. Beleza? Então, eu vou deixar esse meu workflow na descrição desse vídeo. Tá bom? Espero que isso aí ajude vocês a fazerem um processamento legal na imagem. Pra quem tem Blur Exterminator, Noise Exterminator, Star Exterminator. E pra quem... E eu mostrei como usar o DBE, um jeito diferente de usar o DBE. E um jeito e como usar corretamente o SPCC. Tá bom? Falou, gente. Até mais.